Senhores, senhores vereadores, senhoras e senhores, minha saudação a todos, minha saudação a quem nos acompanha em casa. Antes de completar três anos, eu quero, na tarde de hoje, falar sobre o aniversário que teremos no dia 17 de dezembro, da maior vergonha no município de Blumenau, para o município de Blumenau, ali pode soltar a primeira imagem, pode soltar a primeira tela, cidade trabalhadora e uma cidade que no dia 17 de dezembro de 2012 foi envergonhada, esta cidade ordeira. Estou aqui, senhores, esta vergonha para o município de Blumenau. Vai fazer três anos e esta criancinha, chamada Tapete Negro, vai completar três anos e ainda não pode passar pelos bancos das creches, porque, pelo visto, houve intervenção política, politiqueira no poder judiciário e esse processo ainda continua, na minha opinião, em segredo de justiça. Pode passar a próxima tela? Aqui, senhores, eu não vou repetir a tela, não vou colocar as falas aqui, vereador Ivanates, até porque as conversas são vexatórias, são conversas vergonhosas, conversas de baixo calão, ocorridas dentro daquele período que envolve a Operação Tapete Negro e que muitos dos que aqui estão ou presenciaram ou participaram ou eram do governo durante aquele período da Operação Tapete Negro. Então, eu não vou colocar isso aqui, até porque eu gostaria, senhoras e senhores, que aparecessem aquilo, que aparecesse aquilo que não está, vereador Jefferson Forrest, nas gravações de telefone. E nós, pela prática, nós sabemos, pela militância, nós sabemos que aquilo que não está nas gravações telefônicas é o que é horrendo, não é, vereador César? Sim. Aquilo que fazem nos bastidores e no pé de ouvido, principalmente quando agem desta natureza. A próxima imagem, por favor. Aqui, senhores, eu quero fazer o agradecimento e o registro ao Ministério Público de Santa Catarina, porque o Ministério Público tem sido trabalhoso no estado de Santa Catarina, tem trabalhado muito no estado de Santa Catarina. Algumas das ações de Santa Catarina, mais de 5 mil ações em Santa Catarina contra a corrupção. Recentemente, fraude na habitação em Ilhota, qualquer semelhança não é mera coincidência, sessão de moradias em Ilhota por alguém ligado, o vereador do PSDB, enquanto secretário no município de Ilhota, cedendo casas para quem não precisava, a Operação Tapete Negro, que envolve, em tese, cerca de 100 milhões de reais, Florianópolis, a ave de rapina, Brusque, para publicidade, Balneário Camburu, a Operação Tato, feito, Lages, a Operação Águas Limpas, Município de Penha, abuso do poder econômico e arquivamento de multas, Itapema, dispensa de licitação, Navegantes, uma vergonha, navegantes do prefeito Roberto, sua equipe, seus familiares e seus secretários, com seríssimos problemas, e Itajaí, a Operação Parada Obrigatória, inclusive, com gente do alto escalão do governo do prefeito Bellini, na cadeia. Quero dizer, senhores e senhoras, estas ações, por improbidade administrativa, com corrupção ativa ou passiva, captação ilegal de voto, abuso do poder econômico e poder político, tem levado muita gente à cadeia. E, infelizmente, vereadores, infelizmente, senhoras e senhores, infelizmente, por conta do que eu disse antes, parece-me a intervenção politiqueira, eu estou separando a política da politicagem, por intervenção da politicagem, algumas instâncias do Poder Judiciário estão atravancando o processo, e muita gente está se liberando por decurso de prazo, muita gente está se liberando por ter vencido o Poder Judiciário nas amarras do tempo e nas entranhas dos processos que nós precisamos um dia, quem sabe, esclarecer. Pode colocar a outra tela, Dari. E aqui, senhores, o nosso Blumenau, a nossa Blumenau, tem muito mal sujo, tem muito sujo, ou melhor, aqui, querendo falar do mal lavado, vereador Ivanates. Tem muita meretriz da política querendo dar uma de noviça rebelde. Aqui também. Aqui também, aqui no município. E aí esquecem do que está acontecendo aqui no nosso terreiro, aqui no nosso quintal. Vejam, senhores, alguns malfeitos aqui em Blumenau que as meretrizes da política não veem. Cerca de 223 milhões de reais empurrados de goela abaixo da nossa população no sistema de esgoto aqui em Blumenau e que teve a bênção de muita gente, inclusive que está sentada nas cadeiras dos vereadores. Cerca de 17 milhões, vereador Ivanates, e a vossa excelência já denunciou, cerca de 17 milhões de reais envolvidos aí na fraude do transporte escolar, sem falar nos 10 milhões de concessão no transporte que até hoje 10 milhões, 123, que até hoje não explicaram, vereador Ivanates. E por isso não querem assinar a CPI de vossa excelência. Não querem. Se nós começarmos a buscar os 10 milhões, 123 mil reais, é capaz de ter passado esses 10 milhões e 123 por abuso de poder, por alguns caminhos que eventualmente acabaram lá dentro das campanhas eleitorais daqueles que estavam na base e na prática do governo. Por isso, vereador Ivanates, não estranhe a vossa excelência, por quê? Da turma do tapete negro, que estão aqui, envolvidos ou não, tem medo. Tem medo. Hoje eles estão todos agarradinhos. Viraram que nem diz o pessoal, aquela turma lá de São João Batista, vereador César, assim, que se puxar a garateia, vem tudo junto, está todo mundo agarradinho. E aí não vai sair CPI mesmo. Ou se sair, vamos ter que trabalhar muito. Pode voltar a tela, por favor, ainda tenho tempo. Nesta própria tela. Estão aqui, vereador Ivanates, mas hoje estão colocando, além dos 200 milhões do consórcio SIGA, estão jogando nas costas do povo e querem jogar nas costas do povo, por isso não querem a CPI, uma dívida de aproximadamente 118 milhões que está colocado lá no consórcio. Estão aí, senhores e senhoras, a corrupção por incompetência, quando perderam mais de 170 milhões, que era para regularizar algumas áreas. Vereador Jefferson, vereador Adriano, quando perderam os mais de 30 milhões, que era para verificar o dinheiro do Badesc para utilizar-se nas obras de Blumenau. tendo em vista que, segundo informações do Ministério Público, cerca de 20 milhões de reais foram envolvidos na Operação Tapete Negro aqui. Vereador Wanderlei Paolo de Oliveira, vereador Wanderlei Paolo de Oliveira, quero lhe alertar que V. Exª está descumprindo o artigo 164, inciso 9, quando V. Exª está se referindo à questão do Tapete Negro, que V. Exª despachou um requerimento, requerimento 1783, que diz o seguinte, não se referir na matéria despachadas à hora do dia ou constantes na hora do dia durante o seu pronunciamento. Então, peço que V. Exª corrija o seu pronunciamento e não se refira mais, porque V. Exª está se referindo ao requerimento despachado na hora do dia. E eu não ouvi a retirada do requerimento, por V. Exª. Peço escusas, peço escusas, presidente. Peço escusas pelo descumprimento do regimento interno. Gostaria que V. Exª repusesse meu tempo. Peço escusas e vou me abster e vou pedir para o Ari que coloque a última tela. Mais dois minutos para a sua conclusão. respeitando o regimento interno. Obrigado, obrigado. Peço escusas. A última tela, por favor. E aí, senhores? Quando a última tela, por favor, aquela do gráfico. Isso, senhores. Não gosto de fazer isso, mas aqui está, senhoras e senhores. Semana passada, o vereador que faz bico na Câmara de Vereadores, o vereador Marco Antônio Lanrovski, veio para essa tribuna e fez um ataque desmedido a um partido político. E aí eu fiquei horripilado quando eu vi isto. E fui buscar essas informações, que são informações do Tribunal Superior Eleitoral. Qual é o partido com mais gente envolto na ficha suja no Brasil? Exatamente o partido do vereador Marco Antônio e do vereador Jens Mantel. Eles vêm para cá falar do PT, naquela coisa toda. Segundo partido com mais gente envolvida, o PMDB, que é o maior partido do Brasil. O PSDB, inclusive, é mais corrupto porque o PMDB é maior. Aí tem que fazer o comparativo entre o tamanho dos partidos do Brasil. E aí nós vamos baixando por ali PP, PR, PSDB, PT, PSDB, e todo mundo ali envolvido nessas corrupções. Sem contar as figuras. Aí esses caras vêm para a tribuna querer falar mal dos outros partidos. Ora, senhores, ora, senhores, quem vive com os porcos acaba comendo no seu coxo. E é assim que esses caras são. Esses caras são como dizia meu avô, João de Oliveira. Meu avô dizia, vereador Becker, que macaco de trás, numa fila agarrado um no rabo do outro, o macaco de trás sempre é pitoco. Por quê? O macaco de trás não tem capacidade de ver o seu rabo. E o vereador Marco Antônio, o vereador Iens Mantel, que inclusive tem a pachorra de usar adesivo contra a corrupção, ele que usa adesivo contra a corrupção do seu partido no Brasil. Eles não têm capacidade de ver o próprio rabo. Não gosto disso, não quero isso, mas sou de um partido, preciso de um partido para estar aqui, e por isso não podia silenciar. E vou dizer, senhores, vereador que faz bico na Câmara de Vereadores, tem que vir para esta tribuna aqui, sabendo de que ele faz bico na Câmara de Vereadores, sabendo que ele é macaco, o último macaco da fila, porque ele não tem capacidade de ver os seus rabos. Eu vejo os meus, não vejo santo na política, não encontro santo na política. Agora quero dizer, na política tem que ter seriedade no trato com a coisa pública, e tem que ter respeito com o trato com a coisa pública, e não pode se um querer atacar o outro achando que está dando uma de noviça rebelde. Na verdade, dando é uma de meretriz política. Um abraço a todos.